Boa noite, a geral, na moral aí, melhorou muito o clima, sem neurose. Faço meus discos, correndo riscos, correndo discos, faço meus discos, faço meus discos, correndo riscos, correndo discos, faço meus discos. Aí, gente, vindo, 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 vindo. Garoto? Em 1980 eu vim morar no Catete e comecei a vir nos puteiros aqui da Lapa. Eu sou da Lapa antes que Lapa tinha inicido. A Lapa, no começo do século, era o lugar que a galera se reunia, os sambistas, pra mostrar o samba um pro outro, tocar ideia, mais ou menos, do que rola ainda hoje. É um lugar onde tem MCs, DJs, nenhuma que eu sou nem cultura. É quando você pega um ônibus, essa coisa não vai parar no meio do caminho, você pega lá pra lá, pô. E ali eu vou buscar os fatores pra minha música ficar mais rica. Faço meus discos, correndo riscos, correndo discos, O rap do Rio de Janeiro sempre teve aqui na Lapa, sempre teve, nasceu aqui. Lapa 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 Lapa